Para fazer um biscoito ao modo roceiro, o que eu vou usar, coloquei aqui uma chávena de água e uma colher de manteiga de banha de porco suíno, para que dê realmente o sabor do biscoito da roça. E nós vamos usar duas chávenas de porvilho azedo, que nós vamos medir aqui nessa chávena. Faz um pouquinho de bagunça quando a gente filma sozinha, assim como eu, mas no fim dá certo. Olha só, não ficou totalmente cheio, mas está quase. Caiu um pouco fora. E nós vamos fazer esse biscoito no modo roceiro. Gente, eu fiz uma bagunça horrorosa. Quando a gente faz sozinha as coisas, isso acontece. Então, eu não vou colocar tudo. É para colocar uma chávena e eu estou devolvendo o restante. Olha a bagunça que eu fiz. Mas é porque, pessoal, eu filmo sozinha. Eu faço e eu mesma filmo. Como diz o meu marido, mas é danada, hein? Filma e faz. E é isso aí. O importante é levar conteúdo até vocês. E eu vou precisar de três ovos, assim como esses. Um, dois, três. Já vou deixar aqui separadinho para vocês verem. E vamos fazer o nosso biscoito. Então, não reparem essa sujeirinha porque essa sujeirinha aqui não estava aqui. Ela é para fazer o biscoito ao modo da roça para vocês. E vamos escaldar o nosso biscoito. Assim que ficar quente essa água aqui, e já está ficando bem quente, nós vamos escaldar o biscoito. Vamos escaldar o biscoito, para quem não sabe, é você ferver a água com a manteiga bem fervida. Jogar sobre o porvilho que já está na lavadeira. Mexer bem. Você, às vezes, fica com vontade de dar aquele passeiozinho na roça e comer um biscoito desse? Com certeza, não é? Quando eu não morava na cidade, eu pensava, ah, quando eu vou passear na casa de alguém, um biscoitinho vai bem. Esse biscoitinho salgado tem gosto de infância e é uma delícia. A gente acha muito bom mesmo. Você deve ligar o forno para que ele continue, para que ele aqueça bem aquecido para quando você terminar de amassar o biscoito. E com um cafezinho quente, esse biscoitinho vai muito bem, não é mesmo, pessoal? Agora nós vamos amassar com esses dois ovos e vamos ver se é ou não o suficiente. Se for o suficiente, nós não vamos colocar mais. Se não for, a gente coloca o outro. A gente deixa três, mas talvez a gente não use os três. Depende muito do porvilho, porque às vezes tem porvilho que é um pouco mais duro e outros que já são mais dissolvidos, menos duros, menos triturados. Então, quando ele é menos triturado, você precisa de três. Quando não, você precisa só de dois. Nesse caso, com certeza, dois é o suficiente. Aquele outro não será usado. Você tem que sentir a massa de forma que dê para você enrolar o biscoito. Pessoal, eu estou achando que vou precisar de mais um pouco de ovo. Então, eu vou quebrar esse ovo aqui nessa vasilha. Vou colocar aqui para que eu use apenas a metade desse ovo. Eu não vou usar ele todo aqui. Só mais um pouco dessa clara vai resolver o meu problema. E agora eu vou amassar, vou fazer os biscoitos e vou colocar nessa forma. Forma de assar biscoito é assim mesmo, porque na verdade a gente passa manteiga no biscoito para enrolar e não na forma. Então, fica mais ou menos assim. Mas está limpinha, eu lavei previamente. O biscoito de polvilho da roça, você vai sentindo vagarosamente para chegar no ponto. E eu vi que vou precisar usar o ovo todo. Então, acabou sendo três ovos realmente. É você que sente a massa para ver se ele está bom para enrolar. E se ficar duro demais, o seu biscoito não vai crescer. Então, é melhor que ele fique não muito mole, mas mais para mole dando para enrolar do que duro. Porque assim ele vai estar no ponto certo para fazer o biscoito. E vamos lá amassar com a mão o nosso biscoito. Para a gente enrolar e colocar naquela forma ali. E assar biscoitos deliciosos de polvilho. Agora, a massa já está boa. E eu vou enrolar esses biscoitos usando azeite de oliva. Você vai passar azeite de oliva na sua mão. E vai colocar a massa de biscoito nela. E vai enrolar o biscoito. Com as duas mãos é melhor. Eu estou fazendo assim só para vocês terem um exemplo. E verem que a massa ficou boa para enrolar, certo? Os outros eu vou enrolar com as duas mãos. Só para vocês verem que o biscoito ficou no ponto de enrolar. Agora, não coloque os biscoitos muito juntos para que eles não grudem uns aos outros. Vamos colocar para assar. E vou precisar de três ovos. Olha que bonitinho. Aqui em casa tinha apenas um ovo. Eu tinha usado os outros para fazer biscoito. Então, pedi para o meu filho sair pelo quintal. E ele encontrou destes ovos aqui. Que são azuis aqui de cima. Ovo de galinha carijó. E esses amarelinhos são aqui de casa mesmo. Ou seja, na roça é assim. Acabou o ovo, a gente procura pelo quintal e encontra. Muito legal. Então, já olhei, os ovos estão ótimos. Vamos colocá-los também aqui. E agora nós vamos bater. Unte a forma que você achar melhor. Eu untei essa refratária com óleo e depois passei fubá em volta dela para não grudar. Depois de bater bastante, você vai sentir a massa meio líquida. Não se preocupe com isso. Quando é o bolo de cuscuz, é assim mesmo. E agora eu coloquei uma pitada de sal para dar aquele saborzinho. E agora nós vamos colocar uma colher. Bem boa, bem cheinha de pó royal. Basta mais uma vez. E agora vamos colocar esse bolinho de cuscuz para assar junto com os biscoitos. E vai ficar muito bom. Precisamos ajudar o esposo a economizar gás. Se vai assar, assa logo um biscoito e um bolo. Olha que delícia que ficou o cafezinho. O biscoito e o cafezinho está sendo feito ali. O biscoito a moda caipira. Maravilhoso. Faça na sua casa e você também vai amar. E além de fazer o biscoito, aproveite o forno e faça bolo de cuscuz. Olha que delícia o nosso bolo de cuscuz. E ao mesmo tempo que eu fiz o bolo de cuscuz, eu fiz também biscoitos de porvilho. Pois nós precisamos economizar o gás para ajudar o nosso marido. Não é mesmo? Biscoito de porvilho da roça. Maravilhosamente delicioso, crocante. E bolo de cuscuz. Gostoso, macio e maravilhoso esse bolinho de cuscuz. Que tal experimentar com uma xícara de café? Continuem com a gente. Nos acompanhem no canal. Assim vocês vão aprender a fazer muitas comidinhas saudáveis. O cuscuz é muito mais saudável do que a farinha de trigo. Você pode colocar manteiga de leite quando for fazer. Se é para você mesmo e pode substituir o açúcar pela rapadura. E bom apetite. Acompanhe a gente no canal e é um prazer ter vocês junto com a nossa família. Vamos experimentar esse delicioso biscoito à moda da roça. Aqui quando a gente vai assar alguma coisa, a gente assa logo duas. Que é para economizar o gás. Porque é obrigação de toda boa esposa a ajudar o seu marido. E muito obrigada por nos acompanhar aí. Deus abençoe o seu lar, o meu lar e esteja com todos nós.